Música Carlos se considera um goianiense de coração, afinal já viveu mais tempo em Goiânia do que no Peru, terra natal. Dos 51 anos de vida, os últimos 27 foram por aqui, na capital do Piqui, que aliás ele ama. Aqui é maravilhoso, a comida, o Piqui, demais da conta. Carlos chegou ao Brasil aos 20 e poucos anos, veio por causa de um antigo amor. O relacionamento não deu certo, aí resolveu passear pelo país e se encantou com Goiânia. Começou tudo com 19 anos, fui para o Japão, conheci uma brasileira lá, ela me trouxe ao Brasil, ela é de Santa Catarina. Aí acabou que não deu certo e eu vim na aventura, por falar assim, passando aqui por Goiânia, acabou que deu muito certo, as pessoas me acolheram muito bem. Ele não quis mais saber de ir embora. Aqui prosperou no comércio e recentemente abriu um restaurante de culinária peruana, um jeitinho de matar as saudades do país onde nasceu. Música Depois de 27 anos longe do meu país, desculpa, me emociono. Me fez montar esse restaurante para servir e trazer minha cultura para os goianos. Um pouco mais pertinho, né, daquilo que você tem tanto apego. É uma, assim, eu sou muito grato aos goianos, a esse povo goiano, aos brasileiros em geral, mas aqui é uma cidade que me acolheu muito bem, me deu muitas oportunidades e aqui é onde é minha casa. Música O Carlos fez essa gentileza de preparar para a nossa equipe os três pratos mais pedidos aqui no restaurante. Vamos ver se eu lembro o nome. O ceviche, que a gente conhece muito, tá certo, só que ele é especial. Ele tem aqui batata, uma batata doce do peru, milho, banana. Estou doida para experimentar. Aqui a gente tem o arroz tchalfa com frutos do mar, falei certo? Isso mesmo, falou certo. E ali, também estou curiosa, é um talharinho acompanhado com... Alaguancaina. 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 Vamos experimentar, vou começar pela batatinha doce. Será que se eu pegar uma inteira aqui? Vamos lá. Hum, é diferente da nossa, hum. Lembra um pouquinho a baroa, batatinha baroa. E esse milho? Me fala desse milho. Ele é assado, ele está... Quando frita, ele tem que ficar com uma pipoca. Porém, ele não estoura com uma pipoca. Eu posso mastigar ele assim. Posso colocar aqui? Hum. Parece que eu estou comendo uma pipoca, mas com a textura diferente, né? E já que o Carlos falou de saudade do Peru, aqui é o cantinho da saudade. É onde ele também disponibiliza artesanato, lembrancinhas que ele traz diretamente do Peru. Produzidos lá, que são bem típicos lá no país. E olha aqui, ó. O Carlos até colocou a indumentária aqui, né? Como é que é o nome dessa roupa aqui? Esse se chama o poncho e esse aqui é o chullo, né? São vestimentas típicas dos Andes, né? É um lugar bem frio, né? Você estava me explicando que no Peru vocês têm ali num único país várias condições geográficas. Isso, é o único país no mundo que tem todas as geografias em um único lugar. Temos o lago Titicaca, o lago mais alto do mundo. Nasce o lago Amazonas, o rio Amazonas. Tem a cordilheira dos Andes, tem o deserto, tem o mar. Tem tudo, gente. Tem neve, tem mar de pite, tem muita cultura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho